32 municípios serão beneficiados com a contratação de créditos através do programa Badesul Cidades. A assinatura dos contratos aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori destacou a importância da parceria entre o Estado e os municípios. E aonde as cidades vão bem, a região vai bem. Não existe outra saída, não existe outra forma, não existe outra situação que nós não possamos dizer que nós vamos colher os frutos desse esforço. Quem sabe o que quer e aonde quer chegar, escolhe o caminho certo e o jeito de caminhar. Os valores dos contratos somam mais de 27 milhões de reais. Os recursos se destinam a investimentos em diversas áreas. Nós estamos hoje assinando com 32 municípios, sendo que 21 são com até 10 mil habitantes, um montante de quase 30 milhões. E que vão, recursos que vão estar ajudando o município em algumas questões. Melhoria da gestão, melhoria da infraestrutura, melhoria da transparência, melhoria dos serviços ao cidadão. Além de infraestruturas que possam ajudar ele no seu pensar de desenvolvimento.